Fala família, inscritos do canal Vasco Torcedor, estou aqui para trazer um informativo sobre a situação do Luiz Fabiano e também sobre a situação de Andrés Escobar e do volante Bruno Paulista, como não está tendo muito vídeo sobre o assunto, estou pegando as informações do site Vasco Globo Esporte que tem sido confiável até o momento, tanto nas minhas postagens na minha página, na página aqui a Vasco, quanto algumas postagens que eu faço aí no canal, correto? Tanto é que eles anunciaram antecipadamente a contratação do Kelvin e se cumpriu, tá? Então a partir de hoje eu vou começar a fazer uns informativos, ainda vou aprimorar porque o meu forte mesmo é mais vídeo, tá? Mas eu vou aprimorar para poder trazer esses boletins para vocês, de uma forma assim, que seja bem esclarecedora e que não use voz do Google, que seja a minha voz mesmo, que não seja aquela coisa enrolada Aqui você escuta falando Entendeu? Então vocês vão escutar a minha voz mesmo Com as notícias Então vamos lá, começando sem mais mimimi Eu vou ler aqui a Aqui a matéria do site Vasco Globo Exposta do GE Falando sobre a situação do Luiz Fabiano, correto? Então vamos lá Começando A arrastada do atacante Luiz Fabiano Para conseguir sua liberação do clube chinês Tem tudo para chegar a um final feliz nas próximas horas Os dirigentes chineses indicaram que vão assinar nesta terça-feira Sendo hoje, claro, já passamos de meia-noite Vão assinar a liberação do centroavante Mas como já houve promessa anterior Não cumprida Existe cautela Enquanto isso, o Vasco aguarda com ansiedade e pressa Já que pretende escrevê-lo Para o campeonato carioca Sendo que o limite é nesta quinta-feira, dia 9 de fevereiro Com a chegada do Alexandre Pato Que vai ocupar uma das vagas no estrangeiro No clube chinês Facilita a liberação em Luiz Fabiano Que realiza o trabalho de pré-temporada na China Que não deixa de ser ruim, né? Porque já vem um pouco já no ritmo, né? Correto? Mas só que longe do restante do time Que faz a preparação na Itália O centroavante brasileiro de 36 anos Ajudou a subir para a primeira divisão da China Foi um artilheiro com 22 gols E o seu contrato previa uma renovação automática Nesse caso, além de prêmios Vamos continuando aqui Se conseguisse aclarentar realmente A contratação de Luiz Fabiano Restará o Vasco investir em mais duas peças Para fechar o elenco Um zagueiro e um lateral esquerdo Isso sem contar com o atacante Andrés Escobar Que também vamos falar E do volante Bruno Paulista Que serão anunciados Assim que todas as burocracias Com a realização de os exames médicos Foram vencidas Quer dizer, mais ou menos aí Você já pode ver que o Andrés Escobar Já é certo E o Bruno Paulista também Correto? Mas o que nós vamos trazer O que vamos esclarecer aqui É do Luiz Fabiano Tá? Então, fica bem claro aí Que Luiz Fabiano Está nessa terça-feira Rescindindo com a Só para resumir Rescindindo com o clube chinês Que já 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 deu o sinal Já deu o sinal positivo Correto? Deu o sinal positivo O Vasco só está aguardando isso Para poder anunciar o Luiz Fabiano E escrevê-lo No... Para o campeonato carioca Já que o prazo vence dia 9 de fevereiro Correto? Então é isso Agora É... Vamos lá Se tem mais alguma coisa Espero que vocês compreendam aí Tá? Que... Não é muito Fazer informativo Mas... Agora eu vou falar um pouco de... Do... É... Do... Do Escobar Tá? O Andrés Escobar Correto? Passar uma informação precisa Aqui para vocês Tá? Vamos lá Estou aqui procurando Não, não É isso mesmo Tá? Então o informativo Foi só esse Esse é o primeiro do informativo Espero que vocês tenham gostado Gostado Tá? Quando tiver mais Assim... Atualizações E... 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 Quando tiver também A confirmação Se não houver vídeo Eu vou chegar com informativa Tá? Mas a princípio É Luiz Fabiano mesmo Tá? Tá aí Amanhã A expectativa é que ele rescinda Com... Com o clube chinês E... Rescindindo o Vasco Já entra Já entra Para poder escrever O Luiz Fabiano Para o Carioca 2017 Tá? Espero que vocês tenham gostado Um forte abraço A todos É... Não esqueça de deixar sempre Aquele like Que ajuda muito o canal Tá? Pô E... Só tenho a agradecer A vocês também Aí pela audiência Falou? Um abraço a todos Saudações Vascaína E vamos Torcer para que tudo dê certo Para que o Luiz Fabiano venha Né? É isso aí família Um abraço a todos Amanhã Eu acho que deve ter Globo Esporte Falando sobre o Luiz Fabiano Tá? Sobre... E espero que já seja Uma... Já seja Falando sobre A liberação dele E a vinda dele para o Vasco Tá? Então eu encerro aqui Esse informativo Tá? De muitos que virão Correto? Espero que vocês gostem aí Olha Não tem frescura Aqui O... A... 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 A finalidade do canal É informar Entendeu? Não é fazer mimimi Palhaçada Ou coisa e tal Entendeu? Nosso canal É um canal jornalístico Sobre o Vasco Tá? Então não tem muito Vocês não vão ver Muita brincadeira Não vai ver nada Vocês vão ver O que acontece com o Vasco Correto? Então eu espero que vocês tenham gostado Tá? E... Até o próximo Informativo De muitos que virão Tchau 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 Obrigado.